Esse é o mod mais bizarro do Minecraft, seu nome é Escape and Run Parasites. Como diz o próprio nome, ele adiciona parasitas ao seu mundo, e o papel deles é infectar e transformar todo tipo de mob. Dos mais simples como por exemplo os lobos, indo a mobs maiores como ursos, chegando até mesmo no Ender Dragon. Além dos mobs infectados, existem outros tipos de parasita com vários níveis diferentes, cada um mais bizarro que o outro. Os mais poderosos são chamados de Anciões, e no momento só existem dois no mod, que é o Anciente Overlord e o Anciente Dreadnought. Além de mobs, o mod também conta com uma variedade de armaduras e armas incríveis. Uma das partes mais importantes do mod são essas coisas aqui, chamadas de Beacon. E de acordo com o nível delas, o seu mundo pode simplesmente piorar, e ficar cada vez mais infectado a ponto de você simplesmente não conseguir mais jogar. E aí o que você acha do mod? Se curtiu, aproveita e se inscreve!